Olha aí gente, de Couto Magalhães, olha a situação dessa ponte aqui, ponte do córrego do Areia. Veja bem a situação, está intransitável, não passa veículo nenhum, está passando mal ou está passando moto. Essa ponte é aqui da ponte por cima do córrego do Areia, no assentamento 700, que dá acesso a fazendas aqui para dentro e outro assentamento chamado Vale do Paraíso. O povo do assentamento Vale do Paraíso já está com duas semanas que não pode vir para a rua no ônibus, porque o ônibus não está buscando o povo, porque não passa por aqui. E eu, o Nelson Gordinho, fez um projeto quando era vereador, em agosto de 2018. E foi aprovado por todos os vereadores na Câmara, naquela gestão passada, e o prefeito municipal daquela gestão não teve o respeito, não teve a credibilidade, a confiança de dar para o povo de arrumar essa ponte aqui. Trabalhei muito em prol do povo. E esse novo prefeito, essa nova gestão, está na mesma situação. Então, sabe desse problema, o povo está sem ir para a cidade, porque o ônibus não passa aqui, não passa carro pequeno. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês a realidade do nosso município. Falta de respeito, nós pagamos nossos impostos em dias. Quem tem gado agendado na Adapec, tem a Ruraltins, tem tudo. Infelizmente, a gestão pública não cuida de vocês, não cuida de nós, viu? Então, está aqui esse vídeo para todos vocês verem a nossa situação de Couto Magalhães. E assim, tem várias pontes nessa mesma situação. E está aí o vídeo, para vocês verem a situação nossa aqui. Fica aí a amostragem do vídeo, fica aí o meu apreço por vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.